Aleluia O coração Como a qualidade Que fez jovens Que o limpar a liberação E como o pobre ele foi O que eu preciso ser Coração sincero Homem reto Pra não se perder Jó não passa Em outro dia Nem me conto Meus filhos Eu preciso ser assim Senhor me ensina Ó Senhor Do meu caráter Me dá O coração De Jó Que não Aceita Que te adora Meus filhos De Jó Toca Que te adora 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 Jó Que te adora Que te adora Ó Senhor Senhor Que te adora 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 Amém Senhor Que te adora Amém